Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos aprender a aplicar em campo o método de coleta nos indicadores de recomposição. Para coleta em campo, você vai precisar dos seguintes equipamentos. Prancheta, as fichas de campos que estão disponíveis no site da SEMA, o GPS para a geolocalização das parcelas, uma trena de no mínimo 25 metros, um bastão de 2 metros com a marcação de 0 a 30 centímetros, seus equipamentos de segurança e um ajudante de campo. Para iniciar os trabalhos em campos, primeiro você deve demarcar a sua parcela. Você vai escolher uma área aleatória dentro do seu polígono de recomposição. Você vai esticar uma trena a 25 metros e a sua parcela vai abranger uma área de 25 metros de comprimento por 2 metros de largura. Então, para ter essa área, você pode usar a trena como o centro da sua parcela, definindo um metro para a direita e um metro para a esquerda. Você terá uma parcela de 25 por 2 metros, cobrindo uma área de 50 metros quadrados. A quantidade de parcela será de acordo com o que oriente o manual disponível no site da SEMA. Agora vamos aprender como utilizar o método de interceptação de linhas para a coleta de dados do indicador de cobertura em áreas de cerrado. Primeiramente, você deve retirar um ponto inicial da localização da sua coleta. Você utiliza um GPS para registrar. Pode marcar esse ponto na sua planilha de campo. Depois, você deve esticar uma trena de 0 a 25 metros, escolhendo uma área aleatória dentro do seu polígono de recomposição. Você vai precisar ter em mão o seu bastão de 0 a 2 metros. E o método é simples. A cada 1 metro sobre a trena, você vai colocar o bastão. E o que tocar no bastão de 0 a 2 metros, você vai anotar na sua ficha de campo. No caso, podemos ver que tocou capim nativo e uma espécie lenhosa. Então, você vai anotar lá na sua ficha de campo, capim nativo e espécie lenhosa. Você vai andar mais um metro. E novamente registrar o que tocou no seu bastão. De 0 a 2 metros. E assim, sucessivamente, até completar os 25 metros da parcela. Coleta de dados de cobertura em áreas de floresta, a metodologia é um pouco diferente da coleta de área encerrada. Você vai coletar a cada 1 metro, todos os indivíduos, anotar na planilha de campo, todos os indivíduos que estiverem acima do bastão de 2 metros. Quer dizer, a cada 1 metro que você andar sobre a tena, você vai posicionar o bastão e olhar o que está acima do bastão e anotar na sua ficha de campo. Se é uma espécie lenhosa nativa, se é uma espécie exótica ou se não foi registrado nenhuma copa. Para a coleta dos dados dos indicadores de regenerantes nativos, você vai precisar de ter parcelas de 2 metros de largura por 25 metros de comprimento. Para a demarcação dessas parcelas, você deve utilizar a área que você coletou os dados de cobertura do solo. Você deve usar a trena que você esticou de 25 metros como centro da sua parcela. E com a ajuda de um bastão de 2 metros, você deve centralizar esse bastão, garantindo que fique 1 metro para cada lado da trena. Essa será a área da sua parcela. Dentro dessa área de 50 metros quadrados da sua parcela, você deve amostrar todos os indivíduos regenerantes nativos que tenham de 30 centímetros até 2 metros de altura. Para isso, você vai precisar daquele bastão que tenha demarcação de 0 a 30 centímetros. E você vai estar percorrendo toda a área da sua parcela. Lembrando que é 1 metro para cada lado. Para isso, você precisa de ter um ajudante em campo. E localizando todos os indivíduos nativos regenerantes que tenham entre 30 centímetros a 2 metros de altura. Você pode estar anotando esses regenerantes na ficha de campo pela espécie, caso reconheça, ou pelo morfotipo. Para coletar os dados de riqueza, deve-se fazer uma varredura desses indivíduos em toda a área da sua parcela. Saiba que o método de levantamento da riqueza dos regenerantes nativos é o mesmo método utilizado para a densidade de regenerantes nativos. Saiba que o método de levantamento da riqueza dos regenerantes nativos é o mesmo método utilizado para a área da sua parcela. Saiba que o método de levantamento é o mesmo método utilizado para a área da sua parcela.